Oi, eu sou a Gabi Xavier e vocês estão me pedindo muito para eu comentar o último capítulo do mangá de Demon Slayer. E a gente vai falar aqui nesse vídeo, sim, do capítulo 201, que trouxe muitos sentimentos, inclusive decepção, revolta, alguns amaram. Bem, vamos comentar sobre tudo o que aconteceu, portanto, este vídeo tem spoilers do mangá de Kimetsu no Yaiba. Fica ligado, se você só assiste ao anime e não quer spoiler, deixa aquele seu like e se inscreve se não for inscrito para acompanhar mais vídeos que não tem spoilers no futuro de outros assuntos, inclusive. E você que quer saber, vamos lá conversar. Lembrando que esse vídeo vai ter nenhuma imagem novamente, porque o canal continua num momento estável, a gente fez vídeo explicando, e lembro vocês que tem um canal secundário no momento apenas para backup, para eu ter vocês lá me esperando caso algo aconteça aqui. O link está aqui embaixo, mas é youtube.com.br, tem um videozinho lá explicando para que serve o canal, e eu espero todos vocês para que a gente fique juntos, independente do que aconteça. E por enquanto, esses vídeos aqui, sem imagem nenhuma, espero que vocês entendam. E uma pausa no momento tenso para a gente falar, lembrar que o canal tem uma lojinha exclusiva no site da loja, loja.com.br barra gabitaço xavier, e tem o link aqui embaixo na descrição de qualquer maneira. E lá tem estampas feitas só para vocês, no futuro a gente pode fazer novas coleções, eu estou no momento pegando ideias, mas agora tem promoção com moletom novo. Na compra de um moletom, você leva duas camisetas, de graça. Está muito boa a promoção, é em tempo limitado, então clica lá, corre, e aí você ajuda também essa produtora e fica vestidinho de coleção da Gabi Xavier. Quem comprar me marca nas redes sociais, eu gosto muito de ver. Eu vou dizer que a primeira coisa que eu vi do capítulo foi spoiler, que me marcaram numa página, que tiraram foto do mangá no Twitter. E a primeira coisa que eu vi foi o Tanjiro com olhinhos de demônio, e olhinhos que inclusive lembravam muito do Muzan. E aí eu falei, pronto. A teoria é que inclusive um inscrito fez parecido aqui no canal, no capítulo 199, de que aquela absorção, né, que o bebezão do Muzan envolveu o Tanjiro, teria como consequência ele de alguma forma se fundir com o Tanjiro, e aí o Tanjiro seria o demônio Muzan. Eu falei, pronto, aconteceu de verdade. E agora a gente vai rolar mais a história. Fiquei chocadíssima, decepcionada. Inclusive comentei no Twitter e falei, vamos esperar sair mais coisas, até que eu li o resuminho do que seria o capítulo, fiquei um pouquinho mais tranquila, vi o capítulo e estou com sentimentos misturados, mas aliviada, porque minha primeira impressão tinha sido mega negativa. Inclusive já vai deixando o que você achou disso tudo. Porque o que a gente viu? Lembra que no meu review passado do capítulo 200, eu comentei, algo a mais tem que acontecer, mesmo que seja alguma forma de um ou outro ou os dois permanecerem vivos, pelo menos por algum tempo, porque a gente não teve aquela típica despedida. E o Uno está comentando aqui comigo, concordando. Ela quer sair porque ela não aguentou esse capítulo, peraí. Aquela típica despedida que a gente tem de todos os personagens, inclusive demônios, que havia um pedacinho do seu passado, das suas origens, das suas explicações, do porquê eles chegaram naquele ponto então que nós presenciamos. Não tinha acontecido com o Tanjiro, nada que seja uma despedida no caso dele, nem, inclusive, principalmente com o Musan e o seu passado. A gente precisa mais desse cara, que foi um grande antagonista e que tem suas origens um pouquinho mais ocultas. Bem, primeiro que a gente já começou a ver mais sobre ele no 201. Ele realmente era frágil e lutou para nascer e viver e permanecer vivo desde o útero da sua mãe. Nascer já foi uma dificuldade, é como se ele no útero já se agarrasse à vida e ficasse sempre com aquela sombra da morte permanentemente ao seu lado. Ele foi dado como natimorto ao sair do útero, ou seja, um bebê que nasceu morto, sem vida. E ele estava prontinho para ser cremado quando ele deu uma tossida, um barulhinho. E aí viram que ele estava vivo e ele passou a vida inteira fragilizado. A gente sabia que o Musan já tinha saúde frágil, por isso que ele estava sendo cuidado pelo tal médico que usou a Blue Spider Lilial, fez uma magia negra, que o transformou em demônio. Mas a gente não sabia que ele literalmente, desde antes de nascer, antes do nascimento, lutava contra a morte. E aí isso justifica ainda mais a sua obsessão pela imortalidade, a sua obsessão pela força. Lembra que eu comentei que pra mim, a analogia, a metáfora dele, então, ter sua última forma como um bebê frágil, muito vulnerável, isso tudo se lincava justamente a esses seus medos? Bem, agora está ainda mais justificado. E aí a gente vê que ele realmente morreu, o seu corpo minimamente morreu. E naquele ponto ele estava realmente com a sua forma, digamos que principal, dentro do bebezão, da carne, toda exposta ao sol, mas já percebendo que as suas células estavam morrendo, que as partes vitais ainda estavam preservadas, mas ele não tinha pra onde fugir. E aí ele viu que ao seu lado estava o Tanjiro. E ele já tinha ciência que em determinado momento ele foi lá, tentou matar toda a família Camado e injetou muito do seu sangue na Nesuko e naquele ponto ele já devia saber da ligação dessa família com a Dança do Deus do Fogo ou com a Respiração do Sol, que era a respiração original do Iorite, que ele tinha então tanto medo, que era monstruosa, que quase derrotou e que era também muito poderosa. E nesse teste da Nesuko, acabou que deu certo. E aquela menina se transformou num demônio, um demônio com capacidades diferenciadas. Ela não teve muito tempo de se aprimorar e evoluir como demônio, mas ela andava sob o sol, ela tinha um potencial muito grande. Mas Nesuko agora está em outro ponto da história, a gente vai comentar sobre isso e aparentemente ela vai ter um uso. Nesse ponto, o mangá pode ser que traga uma coisa boa. Mas a gente vai comentar sobre expectativas e conclusões disso mais ao fim, tá? Tranquilidade, calma, paciência. E aí o que a gente viu, que muitas pessoas estão confundindo, não é que o Muzan incorporou e entrou dentro do Tanjiro. Ele apenas trouxe um pensamento que ele aprendeu, que justamente muito de nossa essência, do que nós somos, está presente na nossa memória. E se a gente consegue preservar a memória, de certa forma, nós sobreviveremos para sempre. De certa maneira, ele não perde para a mortalidade. Aquele corpo dele vai morrer, mas o intuito dele, o seu sangue e as suas memórias permanecerão. E Kimetsu tem muito essa lógica de que o seu sangue, a sua carne, carregam um pouco das suas memórias, suas células carregam um pouco das suas memórias, se você preferir assim. Tanto é que, a gente viu em mais de um momento recentemente, ele que matou a Tamayo, então tendo certas conversas em tempo real, dentro de si mesmo, com algo que lembrava a Tamayo. Não é que a Tamayo está viva dentro do Muzan, nesse momento em que eles conversam. Ele não absorveu a sua vida, mas a sua essência, parte do que ela era, parte das suas intenções, ambições e memórias, estavam ali. Então, o que ele fez, foi passar grande parte do seu sangue para o Tanjiro, e aí sim, transformou o Tanjiro em demônio, assim como ele fez com o Enesco, e todas as suas ambições, ele mentalizou, mate todos os exterminadores de Ione, e foi. Aparentemente, o Muzan, como a gente conhece, morreu. Mas muito do seu intuito, dos seus impulsos, foi colocado nesse demônio. Tanto é que o sangue do Muzan é realmente poderoso nesse sentido, que a gente sabe que todos os demônios que eram transformados por ele, eram linkados ao próprio Muzan, por uma espécie de maldição, então não podiam se rebelar contra ele, falar dele. Tamayo, Nezuko, poucas exceções foram os que conseguiram quebrar este vínculo. Então é justificável, até nesse sentido, que tanto sangue do Muzan para uma pessoa só, cria um vínculo com as suas intenções, inclusive, ainda mais forte. E assim como acontece com todo mundo que vira demônio, com tanto sangue de Muzan ou não, o Tanjiro acordou com sangue nos olhos e com o Baba já com vontade de matar todos aqueles demônios. Ele está zero consciente. Ele deve ter um pouquinho, sim, de Tanjiro dentro dele, tanto é que o Muzan utilizou o corpo do Tanjiro porque percebeu que ainda existiam células vivas ali e a própria transformação em demônio faria com que ele se salvasse da morte que estava chegando, porque o Tanjiro estava morrendo. Ele ainda está escondido ali, da mesma maneira que a Nezuko também estava escondida dentro de si mesma demônio, como a gente viu. O Tanjiro foi capaz de trazer a Nezuko a razão, não totalmente a consciência, porque também recentemente quando a Nezuko foi voltando ao seu estado humana, a gente percebeu que ela não tinha plena ciência do que estava acontecendo ao seu redor. Ela viu, ela entendeu, ela presenciou, mas juntar o quebra-cabeça, as pecinhas e articular ideias de causa, consequência, finalidade e os porquês, tudo ela foi montando nessa sua corrida em direção ao seu irmão, nessa sua volta à humanidade. Então, entendam que nesse estado inicial, principalmente, o Tanjiro está completamente fora de si com um boost de muita vontade e muito sangue do Muzan. Ele não é o Muzan. Então, isso me deixou um pouquinho mais calma já iniciando os assuntos, porque eu estava extremamente ali infeliz de perceber que então o Muzan teria permanecido de alguma forma física mesmo ou mais prática da coisa. Não foi. É mais uma indireta. Suas vontades e suas memórias, até onde a gente está vendo no 201, é o que permaneceram. Assim sendo, quando o Tanjiro vem e todo mundo vê que ele, então, é um demônio, primeiro que vem a incredulidade, o pessoal, não, não é possível o que está acontecendo, porque eles estão sendo atacados, mas eles não querem atacar justo o Tanjiro, mas o Gyu, Tomioka, ele já tem uma atitude, um reflexo muito mais rápido. Ele virou demônio e antes dele matar qualquer um, a gente tem que matar ele. É até um ato de bondade, porque imagina o Tanjiro saber, que seja no pós-vida, que ele matou pessoas que eram muito importantes para ele, que mate o Tanjiro primeiro, porque ali eles não têm aparentemente um antídoto, algo que faça efeito para fazer com que ele volte a si num instante, mas a Nesco está chegando. Pode ser uma solução? Pode. Eles tentam expor o Tanjiro ao sol, mas como aconteceu com a sua irmã, ele começa a se desfazer e não, não se desfez. O vínculo deles com a respiração do sol, com tudo isso que vai permeando o sangue deles há gerações, faz com que eles mesmo, demônios, consigam andar embaixo do sol. Ele seria o rei demônio, o demônio mais forte de todos? Não ficou claro se naquele corpo, nessas condições, apenas com o sangue do Musan, mesmo que muito sangue, ele poderia ser tão forte quanto o Musan no seu ápice. Eu acredito que não, mesmo com todas as mínimas explicações de transferência e tal, ainda é o corpo do Tanjiro e eu acho que provavelmente ele seria mais forte sim do que a Nesco no momento em que ela se tornou demônio, mas mais fraca do que o Musan no seu ápice. Até porque aquele Musan que passou para ele o seu sangue já estava muito abatido há muito tempo, bem abaixo do que ele tinha de poderes. Pelo menos é o que faz sentido para mim. Mesmo assim, ele é muito forte, recém-regenerado para uma galera que está acabada. Parte já morreu, parte está morrendo, outra parte está triste, então tem muita coisa destruída para enfrentar um novo demônio forte demais. Não há condições para uma grande batalha. As únicas pessoas que poderiam chegar ali e fazer alguma coisa, sei lá, seria o Urokodaki e aí teria uma luta realmente, né, e seria um pouco emblemático entre o ex-mestre e o aprendiz e talvez até mesmo Tanjiro o matar ou mesmo deixar ele ferido ou também temos a Nesco. Mas a Nesco aparentemente como humana, se ela voltou a ser completamente ou quase isso, ela não tem mais capacidade de lutar e aí teria que ser no discurso, no papo, no abraço, como uma vez o seu irmão fez. O vínculo deles dois é muito forte, a gente já teve várias comprovações nessa história, mas será que com toda essa potência e vontade que o Musan transferiu para ele nesse corpo agora irracional ainda, totalmente irracional do Tanjiro, será que apenas a conversa, o papo, o amor pode fazer efeito? Acho que não será tão fácil quanto foi no primeiro episódio. E aí também não teria tanta emoção. Falando em emoção, a gente viu que Zenitsu e Inosuke ainda estão ali conscientes, inclusive se lembraram de um papo dos três, jovenzinhos, felizes, treinando, dizendo que se em algum momento um deles se desviasse do caminho que os outros teriam que recolocá-lo, que os outros teriam que fazer alguma coisa para impedir nesse ponto. Isso significaria então cortar o Tanjiro, matar o Tanjiro, para que justamente ele não mate e não vá contra tudo o que ele sempre pensou antes de morrer. Não dá para você ver o seu amigo se transformando num demônio de vez, fazendo o que demônios fazem de vez, se corrompendo e não fazer nada. Mas o Inosuke, apesar de ir para cima e falar não, eu vou parar ele, ele não consegue. O capítulo termina como? Inosuke quase sendo cortado no meio, quase sendo morto pelo Tanjiro. Se é que alguém vai fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Imagino que sacrifícios ainda não foram demais, talvez tenhamos mais sacrifícios aí. Temos o Tomioka ainda para se sacrificar, Sanemi que continuou vivo para algum propósito e pode ser que também seja utilizado ali. Lembra que eu falei? Ele ficou vivo aparentemente porque ele teria algum uso, pode ser que seja esse o momento, mas esses dois estão acabadíssimos, então eles não seriam muito eficazes, eles podem realmente servir de sacrifício. O próprio Inosuke está ali na frente para o abate, Zenitsu pode ser que também entre nessa luta. E a gente tem, já chegando nesse cenário, então, a Nezuko. Nezuko que certamente tentará fazer algo e Nezuko que foi invocada pelo seu pai para aquele local para fazer alguma coisa. muitas pessoas ficaram frustradas, eu não comentei muito sobre isso, mas de fato era um buraco, porque ela foi chamada para ali e ela teve muito um foco em cima dela nessa história inteira para no final não ter qualquer efeito, qualquer uso da personagem em si, não na batalha final, mas no momento final, na resolução da coisa. Fico curiosa sobre o que eles vão fazer, eu vou dizer que as minhas impressões finais acabaram sendo um pouquinho mais positivas, mas isso porque a minha frustração inicial com os spoilers foi assim, lá embaixo falei ok, depois de eu chamar o Muzan de Voldemort, agora a gente tem o Morcrux e o Voldemort está ali dentro do Tanjiro, ou o Muzan de Mort está dentro do Tanjiro, não deixa de ser mais ou menos isso, mas depois que eu vi o capítulo foi melhor do que eu achei que seria. Ainda assim é perigoso, eu não acho que eles podem estender o período desse Tanjiro por muito tempo, primeiro porque não tem cenário para luta longa ali, não dá, depois porque não dá na minha opinião para ele ser um novo vilão que vai embora e aí a gente vai ter um novo arco da Nesco sendo exterminadora, eu vi algumas pessoas me falando sobre isso, inclusive falando não pode ser, é a Nesco vira uma exterminadora e aí a gente vai ter o treinamento dela juntando mais pessoas, mas ela não vai querer matar o Tanjiro, ela vai querer salvar ele, eu sei que dá outra história, mas está tão legal fechando, vamos fechar? Essa luta enorme, vários sacrifícios, tem que ter um propósito, eu entendo a gente ter um gancho a mais e isso pode trazer pontos positivos como eu disse, como por exemplo, o uso da Nesco, fechamento de alguns arcos que ainda faltam, mesmo mais memórias do Muzan que ainda podem aparecer via Tanjiro, a gente pode ter algumas coisas a mais sobre esse médico, sobre o seu caminho, acredito que o seu passado ainda foi muito pequenininho para a importância que o personagem teve, então legal, ponto positivo, a despedida dos dois irmãos ainda pode acontecer, acredito que nesse ponto na história seria mais interessante realmente um fim para o Tanjiro que já estava quase morrendo e teve essa sobrevida de uma forma que ele não gostaria de ter, terminar morto, mas ainda com sua essência humana seria algo mais bonito, ainda podendo se despedir da irmã, é triste, mas combinaria, então eu ainda consigo ver, vislumbrar um final fechado, algo legal acontecendo, mas minha insegurança cresceu, vamos ver como que eles vão utilizar esse Tanjiro Rei Demônio, espero que o reinado dele dure pouquíssimos capítulos e a gente termine, que a gente utilize isso tudo para dar um pouquinho mais de emoção e um fechamento mais interessante dos personagens principais, é o que eu espero, estou insegura, como eu disse, fiquei muito frustrada assim à primeira vista, depois acalmei um pouquinho os ânimos e eu vou esperar o próximo capítulo que eu não comentava toda semana, mas estou vindo aqui por demanda e porque está acontecendo muita coisa porque eu espero que seja reta final e se no próximo capítulo a gente tiver um direcionamento mais específico de como esse Rei Demônio Tanjiro será usado aí a gente comenta com um pouquinho mais de propriedade, mas me fala, desabafa, o que você está sentindo? O que você achou desse capítulo? Pode falar, se abre, deixe nos comentários e eu estou lendo sempre vocês, tanto é que eventualmente eu marco algumas respostas que, olha só, acabam se concretizando ou parcialmente se concretizando, então libera a mente e deixe as suas teorias que muitas vezes vocês acertam sim. Deixa o seu like se você puder e fica até aqui, se inscreve no canal para acompanhar esses vídeos e outros vários que estão saindo sempre e a gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos. e aí